E aí, beleza? Nessa vídeo-aula nós vamos estudar aqui a mandíbula. A mandíbula a gente divide ela em ramo, que é essa parte superior, e o corpo da mandíbula nessa parte anterior. O corpo da mandíbula nós vamos estudar nessa vista aqui, que é a vista lateral, na sua vista anterior, e também aqui na sua vista posterior, também na sua vista medial. Vamos lá, vamos começar aqui pela mandíbula, pelo corpo da mandíbula. Aqui está a base da mandíbula, que é essa parte arredondada. Aqui está um processo, que eu chamo de processo alveolar da mandíbula, o arco alveolar, o osso alveolar. Aqui dá para ver algumas elevações ósseas, aqui são as eminências alveolares. Vou abrir aqui, abrindo aqui vocês vão ver as raízes dos dentes. Se eu retirar aqui, vou tirar aqui os dois premolares. Vocês vão ver numa vista superior, vou fechar aqui de novo. Esses buracos aqui que ficaram são os alvéolos dentários, então tem um alvéolo dentário, outro alvéolo dentário. Entre um alvéolo dentário e outro, tem um septo, esse daqui é o septo interalveolar. Eu vou tirar aqui um primeiro molar, vocês vão ver que dentro do alvéolo dentário dele, tem um septo. Esse é o alvéolo dentário e aqui tem um septo, esse é o septo interradicular. Dá para ver esse alvéolo dentário. Voltando aqui numa vista anterior da mandíbula, então nós já vimos aqui o processo alveolar da mandíbula. Nessa parte anterior, nessa vista anterior, na linha média, está aqui a protuberância mentual, nessa parte bem anteriorizada. Lateral a ela, do lado e do outro, está aqui o tubérculo mentual. Acima dele, entre as eminências alvéolares, os incisivos centrais inferiores, está aqui a fossa incisiva da mandíbula. Lateral a ela, entre as eminências alvéolares do incisivo central e lateral, aqui inferior, está essa depressão, que é a fossa mentual. Vou virar aqui, usar esse lado, onde está mostrando aqui o forame mentual, onde vai passar aqui o nervo e a artéria e a veia mentual, que ele fica aqui na altura aqui do segundo pré-molar inferior. Voltando para o outro lado, um outro acidente anatômico dá para ver aqui no corpo da mandíbula. Essa linha, que é chamada de linha oblíqua, que começa aqui o tubérculo mentual e vai até aqui a parte anterior do ramo da mandíbula. Essa parte todinha que está aqui. Aqui está o forame mentual de novo, bem escondidinho desse lado. Também mostrando aqui que ele está aqui na altura do segundo pré-molar inferior. Gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para ajudar o canal a crescer. Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Valeu!